Olá, você que quer aprender a fazer orelha de gato? Aqueles torcinhos típicos de festas, que parecem uma orelha mesmo. Aprovado e testado por diversas pessoas, as receitas. Essas receitas nesse e-book são melhores e mais deliciosas receitas de orelha de gato. E fácil de fazer, excelente para cantar as pessoas que você mais ama e adora. Então não perca mais tempo, aproveita a promoção. O link está na descrição de 22 reais por apenas 7 reais.